Bom dia, Nicole. Tudo bem? Seu cabelo tá grande, hein, Nicole? Cresceu aberto o cabelo? Bonito. Vamos começar? Então, pessoal, hoje em matemática a gente vai continuar com medida de tempo, né? No vídeo que vocês assistiram, eu tava falando sobre o calendário, né? Falamos sobre os meses do ano. E hoje a gente vai ver sobre o relógio. Tá? Chegou a minha página. Página 67. Oi, Laura. Bom dia, Tchê Cheio. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como é que tá a neném aí? Tá bem? Tá bem. Pessoal, página 67. A tia tava falando aqui, pra quem chegou depois, nós vamos continuar hoje com medidas de tempo. É que é 3 ou 6? 6 e 7. 6 e 7. A tia vai colocar no chat. Então, a gente tava... A tia tava falando? 6 e 7. Tá lá no chat, a página. A gente vai continuar com medidas de tempo e hoje nós vamos falar sobre o relógio. Hoje nós vamos comentar sobre o relógio digital, tá? Nós vamos aprender sobre o relógio com ponteiros no próximo livro. Alguém aqui sabe ver a hora no relógio de ponteiro já? Ou não? Só no digital? Só no digital? No próximo livro nós vamos aprender a ver no ponteiro. Mas não é difícil não. Mais ou menos. Eu sei no ponteiro. Por quê, Fernanda? Eu mais ou menos não sei. Você sabe, Fernanda? Quem falou mais ou menos? Nicole? Pra gente ver a hora no ponteiro, o primordial é que a gente saiba contar de 5 em 5. Mas isso a tia vai ensinar vocês no livro 4. Oi, Pedro. Saúde? Eu acho que eu sou. Você acha que sabe? Então, quem sabe mais ou menos? De ponteiro? De ponteiro vai ficar pro livro 4. Nós vamos ver hoje digital. Fernando, nada de sono, Fernanda. Vamos que vamos. Matemática vai espantar seu sono. Tá bom? Olha só. Eu sei. Relógio de ponteiro. Tira essa coisa. É, história de geografia, meu relógio de ponteiro. É, história de geografia, vocês já viram isso? Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Não, tia Meire? Então, vão treinando, que no livro 4 a gente vai falar sobre o de ponteiro. Hoje vamos ver sobre o digital, tá bom? A tia vai compartilhar a tela com vocês. Calma um pouquinho. Vocês podem acompanhar aqui junto com a tia, tá? Ou se não, no livro de vocês. Deixa a tia abrir aqui pra compartilhar a tela. Tá bom? E aí, vamos lá. Então, pessoal. Tá aqui, né? Continuação de medidas de intervalo de tempo. Calma um pouquinho, que tá com... Ah, é aqui. Começando aí na página 67. Aqui tem, a gente tem as imagens de relógio digital, relógio de ponteiro, tem os relógios mais antigos. A ampulheta, que vocês devem ter ouvido também com a tia Meire, né? Vamos lá, pessoal. Para medir as horas, decorridas dia a dia, usamos o relógio. Atualmente, há diferentes modelos de relógio para uso pessoal disponível, de ponteiro ou digital. O relógio digital também pode ser encontrado como funcionalidade extras em computadores e dispositivos móveis, como celulares e tablets. Vamos aprender a ler as horas. Nesta aula, vamos aprender a ler as horas em relógios digitais. No caderno 4, você vai estudar como ler as horas em relógios de ponteiro. Então, pessoal, aqui, a tia até acrescentou dois modelos aqui, mais atuais, né? Aqui a gente tem um relógio de ponteiro, que é também chamado de relógio analógico, tá? E aqui tá demonstrando... Aqui um relógio digital, né? Relógio de pulso. E aqui tá demonstrando no celular, que a gente também tem as horas aqui, né? Aqui também tá em digital. E aqui, ó, o reloginho do computador. No cantinho da tela direita de vocês, tem a hora e o dia, tá? Aqui, turminha, a tia colocou esses dois modelos pra mostrar uma coisa a vocês. O relógio digital, ele vem com quatro algarismos, né? Aqui a gente vê as horas, ok? Aí vem dois pontinhos pra separar os minutos. Esse relógio aqui, ele mostra hora e minuto. Já esse modelinho aqui, ó, que a tia achou aqui na internet pra compartilhar com vocês, ele tem hora, minutos e aqui tem os segundos, tá? Bem pequenininho aqui. Aqui, ó, também separa a hora do minuto com dois pontinhos, tá? É o que tá explicando aí nessa parte escrita aí de vocês, tá? Aqui, pessoal, tá relembrando o seguinte, na aula anterior falou sobre manhã, tarde, noite e madrugada, né? Então, quando chega 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, que aí vai virar o relógio para meia-noite. Que ele fica assim, ó, tá? Quando dá meia-noite. Tá, jóia? Pessoal, uma coisa que você... Tem duas coisas importantes aí que vocês não devem esquecer. Primeiro é a representação de hora, minuto e segundo, tá? Quando a gente vai representar hora, a gente usa a letrinha H, ok? Quando a gente vai representar minutos, a gente usa M e N. É o iniciozinho da palavra minutos, ó. E quando a gente vai representar segundos, a gente usa a letra S de segundos, tá? Uma coisa aqui que eu arrumei aqui na telinha para vocês. Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter isso guardado. 60 segundos é igual a um minuto. E 60 minutos é igual a uma hora. Olha nesse relógio que a tia colocou grandão aqui para vocês, ó. Lembra que a tia falou? Aqui tá marcando a hora. Aqui um minuto. Aqui o segundo. Quando o segundo chega no 59, ele não vira para 60. Ele acrescenta um minuto aqui, ó. Quando aqui chegar a 59, esse aqui vai virar para 59. Quando esse aqui chegar a 59, aqui vai virar para 11 horas. Entenderam isso aqui? Quem não entendeu, fala com a tia para te repetir. É parecido com o jogo do nunca 10. Aqui nunca vai ter 60 e aqui nunca vai ter 60. Vai sempre acrescentar mais um aqui na hora e aqui no minuto. Então, 60 segundos. Quando aqui for completar 60, ele vai acrescentar um minuto aqui, ó. E quando aqui for completar 60, ele vai acrescentar mais uma hora aqui, ó. Então, isso vocês precisam guardar. 60 segundos é igual a um minuto. 60 minutos é uma hora. Tá joia? Então, continuando aí, turminha. Página 69, lápis e borracha na mão. Vou pedir ajuda de alguns aí nas questões. Vamos lá. João fez ginástica durante 60 minutos. A gente já sabe que 60 minutos é igual a uma hora, né? E José fez durante 120. Quer dizer, José fez o dobro, né? Se a gente somar 60 com 60, vai dar 120, ok? Quantas horas de ginástica cada garoto fez? Olha, a tia já deu até uma resposta aí, né? Pedro, vamos devagar. João, ele fez quantas horas de ginástica? Uma. Uma hora. Muito bem, Pedro. E José, já que ele fez o dobro? Duas. Muito bem, Pedro. Duas horas. Então, João fez uma hora, porque a gente viu que 60 minutos é uma hora, né? E José fez o dobro. O dobro é duas vezes. Então, ele fez... José fez duas horas. Muito bem, Pedro. Já achei, ué. Pode fazer o H da hora, pra não ocupar teu espaço? Pode, pode. Quem quiser abreviar, botar um H e dois H, pode. Aí já vai se habituando aí com o símbolo da hora, né? Aí, nessa segunda questão, a gente vai ter que escrever com símbolos. Tanto na hora, quanto nos minutos. Tá? Bia, nesse relógio aí da letra A, como que vai ficar usando os símbolos? A leitura dessa hora aí. Vai ficar 10H e 35M. M e N, tá? É 35M. Tá bom? Muito bem, Vívia. Eu ia falar isso agora. 10H e 35M. É o iniciozinho de um minuto. Não, Sim, só uma pergunta. Oi? Oi? Minutos e horas. Não tem segundo aí, não, tá? Só estão os minutos e as horas. É o que a gente costuma ver mais, né? A gente usa mais segundos quando a gente for marcar, cronometrar algum jogo, né? Alguma corrida, alguma coisa. Que a gente usa as medidas menores, né? Mas o que a gente usa mais no dia a dia são as horas e os minutos, tá? Acho que Bia ia falar alguma coisa e a tia acabou contando. Oi, Bia. Quando eu aprendi a ver o relógio ponteiro, eu não aprendi os segundos, né? Aí eu perguntei pra mamãe assim, mãe, o que que é esse ponteirinho fininho aqui? Aí mamãe falou que era os segundos. É, ele roda bem rápido, né? Os segundos, o ponteirinho roda rápido. Oi? Não tem o cronómetro quando a gente tá cronometrando? Sim, sim. Aham. Muita chega nos 60. Só chega nos 59. É, é porque ali são medidas mais rápidas. São milésimos de segundos, né? É uma unidade menor ainda. O milésimo segundo é o tempo da gente respirar. É, rapidinho, isso mesmo. Isso mesmo. Ana Liz, fala pra tia aí a hora que tá no relógio D. O relógio D tá do lado, tá, pessoal? Fala pra tia aí como que vai ficar com os símbolos. Meio-dia. H, 45 mil. Então, mas esse meio-dia a gente coloca como em números? Números. O meio-dia em números. A gente usa qual número pra representar o meio-dia? Zero. Não, meio-dia. Tá aqui na telinha, ó. Doze. Doze. É o doze. Muito bem. Doze horas e quarenta e cinco minutos, que é o mínimo, né? Quando a tia puder trocar a telinha, avisem, tá? Pode mostrar, tia. Pode trocar, tia. Deve ter alguém copiando ainda. Pode trocar, tia. Tá. Fernando, você tá copiando ainda? E Nicole? Tá copiando. Já. Tá. Tá. Eu vou aguardar um pouquinho. Tá, 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 eu vou aguardar um pouquinho. Já pode trocar. Mas a tia Bruna falou que tem gente copiando ainda, Fernanda. Rafael, você está copiando? Tia Sheila, você pode passar, por favor? Pode, joia. Vamos lá, turminha. Enzo, aqui nesse reloginho da letra B, fala para a tia como que vai ficar a hora e usando os símbolos. 8H? Sim. 20.000. Muito bem, 8H, 20.000. Joia, muito bem, Enzo. Clara, esse daqui do lado, ó, da letra E, como que vai ficar essa hora aqui com os símbolos? Fala para a tia. 2H, 40.000. 40E? 1.000. Isso, muito bem. 2H, 41.000. Certinho. Maite, e nesse relógio aqui da letra C? Se a gente olhasse essa hora, a gente logo ia falar meio-dia, né? A gente já está acostumado. Mas para usar, assim, em símbolos, como que a gente ia representar aqui, Maite? 12H. Isso, 12H. Como aqui está 00, eu não preciso colocar o min, tá? Tia, mas se alguém quiser colocar 12H... Não precisa. 00, min. Não, não precisa. Quando está 00, a gente não conta, tá? Fernanda, aproveitar que você ligou o seu microfone. Fala aqui para a tia, nesse relógio F aqui. Como que vai ficar representado com os símbolos? A gente vai ver a letra do meu nome. É, coincidiu com a letra do seu nome, viu? Como que vai ficar? 20H. Sim. 17.000. Muito bem, Fernanda. 20H e 17.000. Joia. Pessoal, nessa terceira questão, a gente vai identificar o período do dia que estes horários representam. Como assim, Tia Cheira? A gente vai falar simplesmente se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. Tá bom? Então, Gabi, está aí? Gabi, fala para a tia nessa letra. Aí, essa hora que está escrita aqui, 12 horas e 34 minutos. É manhã, tarde, noite ou madrugada? Gabi, Gabi, Gabriela. Gabi, deixa eu ver se ela está aqui. Ela falou que é amanhã. Ela falou que é amanhã. Gabi, olha só. Esse daqui, essas 12 horas, corresponde ao meio... Isso, é tarde. Passou de 12 horas, já conta a parte da tarde. Tá? Rafinha, essa aqui na letra B, 22 horas e 45 minutos. Vai ser manhã, tarde, noite ou madrugada? Noite. Noite, muito bem. Mateus, essa letra C aqui, ó. 8 e 34. Vai ser manhã, tarde, noite ou madrugada? Achei que ia saber que é amanhã, tarde, noite ou madrugada? É 8 e 34. É, de manhã. Isso, muito bem, Mateus. Amanhã. Muito bem. Agora, na letra D, vamos aí, Nicole. Nicole, aqui está 2 e 41. É manhã, tarde, noite ou madrugada? Noite. Noite? 2 e 41? Madrugada? Isso, madrugada. Muito bem. Agora, deixa eu ver. André não está aí não, né? André foi para a tarde. É, ele está assistindo a tarde. Vamos, Maite. Maite, aqui está tudo zero. Que horário é esse aqui? É manhã, tarde, noite ou madrugada? Madrugada. É, esse aqui que corresponde à meia-noite, né? Muito bem, Maite, madrugada. Oi, tia. Oi. É noite ou madrugada, né? Mas a gente fala mais madrugada. É, madrugada. Terminem de copiar aí para a tia tocar a tela. Tia, pode tocar. Tá, mas deve ter gente copiando ainda. Vou guardar mais um pouquinho. Pode mudar, tia. Sim, sim, tia Tia, tem gente copiando. A tia vai esperar o pessoal terminar. Tia, tem gente copiando. 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 Tchau. E aí, podemos? Todo mundo terminou, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Olha, turminha, na página 70 agora, na questão 4, marque os horários indicados nos relógios digitais a seguir. Aí, a gente tem o relógio digital na frente, que ele não está marcando hora nenhuma, né? Ele está todo em branco aí. É como se fossem aqueles números que têm supermercado, que indicam os preços. A gente vai ter que formar o número aí, pintando. Pode ser com o próprio lápis, que se caso pinte errado, tem como apagar, tá? A tia vai... Vou até trocar essa tela aqui. Vou botar outra tela que eu posso ampliar para vocês verem melhor na hora de pintar. Aqui, ó. Para pintar 3 horas e 20 minutos, 17 horas e 15 minutos, meio-dia e 45 minutos. A tia vai ampliar aqui. Tia. Oi. Pode fazer com o lápis e depois pintar? É, você pode marcar com o lápis. Aí, no finalzinho da aula, né, que aí já vai, vou liberando o pessoal, você termina de pintar com a corzinha que você quer. Mas, olha, deixa eu te ampliar bem, para vocês olharem bem de perto. Aqui, ó. Como formou o número 3 e o 20, ó. Fernando, desliga o microfone. Tia. Ô, tia. Ô, tia. Quem quiser... Pessoal, desliga o microfone aí, por favor. Oi. Pode pintar de cor diferente? Pode, pode sim. Mas marca aí, ó, o lugarzinho com o lápis, para vocês não fazerem errado, está vendo? Está dando para ver ou quer que a tia amplie mais? Deu sim, Sheila. Deu. Aqui, o 17, ó. O número 1 é só o tracinho, está vendo? O 7 vai aqui na parte de cima, ó, e desce o tracinho. E o 15, ó. É o tracinho de novo do 1 e o 5, ó. Tem outro aqui embaixo. A tia vai ter que... Posso abaixar aqui? Para mostrar outra letra? Não. Não? Não? Para aí. Então, deixa a tia voltar. É, porque na hora de pintar os números, por ter esses outros traços, pode confundir um pouco, né? Por isso que a tia está mostrando, tentando mostrar assim o mais detalhado possível. Mas é só lembrar aqueles números de preço de supermercado que tem nos cartazes. Eles são assim, né? Aí as pessoas pintam lá o valor que querem indicar. Tem a outra opção, tá? A letra C, tá aqui embaixo, mas... Então, mas eu preciso que todos terminem, para a tia poder abaixar. Ô, tia, pode abaixar para a gente fazer o outro? Então, mas todos terminaram a letra A, ou tem alguém na A ainda? Eu tô na A. Tem gente que tá copiando. Não, tem gente que tá copiando. Eu acho que... Não sei se é Bia que tá na A ainda. Ouviu uma vozinha aí. Não sei se foi ela. É Bia. É Bia. E ele tentou na última. Eu já tô na última. Terminei, tia. Terminei. Terminou? Então, deixa a tia abaixar aqui um pouquinho. Ó, a letra B, 17 e 15. E a letra C, ó, 12 e 40 e 5. Ele faz os números todos quadradinhos, né? Esse é B e esse é o C, tá? Ô, tia. Oi. Aqui o de baixo tá mostrando 45 minutos. Então, como eu sei como fazer 45 minutos, eu vou fazer aqui, tá bom? Ô, tia. Aqui nesse C. Tia, eu não tava me apresentando. É porque alguém ligou pra apresentar a tela aí. É o Matheus. Oi. Matheus, peraí. Vê se voltou. É, tia. Vê se voltou a minha tela. Voltou, não. Tá, vê se voltou. Voltou, não. Melhor você sair e fazer de novo. A sua imagem, pra mim, tá como participante. Eu tô aqui. Para um pouquinho. O meu tá, só com você, tia. Vamos desligar o microfone. Já tô colocando aqui de volta. Pessoal, não mexam em compartilhar a tela no momento da aula, por favor. Se não, a tela da tia sai. Aqui, voltou. Alguém falou aí que eu não tava conseguindo fazer. Tá, que não tava conseguindo fazer o 45. Aqui, ó. Aqui na telinha. O 4 e o 5. Aqui, vai fazendo, né? Eu já fiz o 45. Só falta fazer agora. Eu não tô conseguindo fazer o 45. Eu falei. Eu falei, hein? Mas é meu primo que tá aqui, perto de mim. Que eu tô ensinando na provinha aí. Desculpa, hein, Ano. O nome dele também, Ano. Oi. 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 Oi, Nicole. Nicole. Oi. A tia tá te ouvindo. Você me chamou? Eu não tô conseguindo fazer o segundo. O segundo, a letra B? Se é oito ou se é cinco. Cadê? Aqui, ó. É cinco. Deixa eu te ampliar mais aqui. Deixa eu te ampliar mais aqui. Eu tô na segunda. Agora é três e vinte. Aqui, Nicole, ó. Letra B. Vê se dá pra você ver melhor o vermelhinho. Deixa eu ver se eu consigo... Tia, terminei. Tá, Jói. Deixa eu ver se eu consigo botar essa imagem mais forte. Calma aí. Vê agora, Nicole. Se dá pra ver melhor. Deu, Nicole? A tia ampliou bem aqui, ó. Tá vendo aqui o cinco? Ó. Viu? Viu sim, Cheio. Tá, Jói. Tia, pode botar pra terceira questão, por favor? A terceira? Calma um pouquinho. Deixa o pessoal terminar de copiar. A terceira questão foi na tela anterior, né? Qual que você não fez? Fala pra tia. A letra C, na verdade. A letra C foi manhã. Não. A letra C que eu consegui... Ah, sim, sim. Essa aqui? Essa letra C? Tia, terminei. Oi, Jóia. Posso contar uma piada pra vocês? Fernando, no final. Agora não, tá? Pra não atrapalhá-lo. Posso ir pra outra questão? Ou tem alguém copiando ainda? Pode ir pra outra. A Bia, você terminou isso aqui, Bia? Você tá fazendo? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na tela normal. Aqui, pessoal. Aqui, gente, ó. A Cátia combinou com a amiga um encontro ao shopping. 9h25. Mas atrasou 15 minutos. A que horas elas se encontraram? Então, olha só pra tia aqui. Isso aqui já tá até com a resposta. Lembra que a tia falou com vocês? Que a gente conta de 5 em 5? Então, veja bem. Se ela marcou 9h25 e atrasou 15 minutos, 15 vai ser assim, ó. 5, 10, 15. Vou deixar aqui no meu dedo, ó. 5, 10, 15. Contando de 5 em 5. Ela marcou 9h25. Vamos contar de 5 em 5, acrescentando aqui aos 9h25. 9h25. 9h30. 9h35. 9h40. Então, na verdade, elas se encontraram às 9h40. Aqui no seu... Pela, espera um minutinho, por favor, que a Nicole ainda tá nas 5. Tá, tá joia. 9h40. Pronto, tia. Vamos lá. Na questão 6, tá assim. Lúcia saiu para o trabalho às 5h30. Considerando o tempo de ônibus e de metrô e o trajeto a pé, levou 45 minutos. Quer saber que horário que o Lúcia chegou no trabalho? A gente vai ter que marcar aqui no relógio digital. Então, olha só. Vamos raciocinar aqui. Ela saiu 5h30. A gente tem que acrescentar 45 minutos aqui nesse horário. 45 minutos. A gente pode já acrescentar 30 minutos aqui. E eu vou fazer que horas, Pedro? Se eu acrescentar 30 minutos aqui? Se você acrescentar 30 minutos na hora? É, nessa hora aqui, ó. É 5h30. Mais 30 minutos vai dar que horas? 35. Não. Mais 30 minutos. Se eu somar 30 minutos... Vai dar... Vai dar... Presta atenção. 5h30. Não. Presta atenção. Escuta o que a tia está falando. 5h30. Eu quero acrescentar mais meia hora. Vai dar que horas no total? Mais uma hora. Não, meia hora. A tia falou meia hora. 5h30. Mais meia hora... Alguém sabe? Se eu acrescentar 30 minutos... Pode falar. 6h. Você acrescenta? 6h. Dá 6h. Foi quem que falou? 6h. Maite. Isso aí. Então, olha só. Eu também quero falar de 10 horas. Eu também quero falar de 10 horas. Presta atenção, Pedro. 5h30. Se eu falar com vocês... Se eu falar com vocês... Se eu falar com vocês assim... São 5h30. Eu posso até falar agora. Se eu falasse com vocês assim... São 11h30. Se eu acrescentar mais 30 minutos... Vai dar que horas? Meio dia. Meio dia. Entendeu, Pedro? Pedro? Entendeu sim. Ele fez o quê? Então, tá. Então, 6h... Eu acrescentando 30 minutos... Vai dar 6h. Mas aqui ainda me sobrou 15 minutos para somar. Agora é o Pedro que vai falar para mim. 6h mais 15 minutos. Vai dar que horas, Pedro? Vai dar 6h. 6h. 6h? 6h. Espera, fala de novo. 6h mais 15 minutos. Vai dar 6h? Muito bem. Isso. Então, foi a hora que a Lúcia chegou no trabalho. 6h e 15. Quer que a tia amplie a tela ou aqui está dando para ver? 6h e 15. Deixa eu botar maiorzinho aqui. Aqui, ó. Deu para visualizar bem, Cheio. 6h e 15, tá? Foi o horário que a Lúcia chegou no trabalho. Pronto, e que? Mas todos terminaram? Tem alguém copiando aí? Tem gente copiando. Tem gente copiando aí. Joia. Joia. Procaaio. kindгу. E aí Joia. Joia. Couiando. E aí Joia. Ô, Bia, pra cima vai. Tem só um aluno copiando. Pode ir, Laurinho. Pode seguir, gente. Então, vamos lá, pessoal. Tá perguntando o seguinte. Quando a Lúcia saiu de casa, que foi 5h30, qual era o período do dia? E quando ela chegou no trabalho, que foi 6h15, qual o período do dia? Então, ela saiu de casa de madrugada, né? 5h30 ainda é de madrugada. E chegou no trabalho pela manhã. Tá aqui, ó, resposta da B. Saiu de casa de madrugada e chegou no trabalho pela manhã. Tia, vai pra baixo, que não tá dando pra ver. Calma aí, então. Olha. Deixa eu ver se eu tô puxando aqui. Deixa eu ver se eu tô puxando aqui. É, nós já estamos terminando, tá? Tchau. 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 Tchau, tô em madrugada. Tá. Ah, tia, eu posso botar assim, saiu de casa à madrugada e voltou pela manhã. Chegou, chegou no trabalho. Bota um tracinho, escreve na frente, manhã, pode ser. E aí, vai. Quem quiser ir pensando aí no desafio, ó, para descobrir o mês de aniversário que a Samanta, acho que é Samanta, o nome dessa menina aí. Quem quiser ir descobrindo para falar para a tia, enquanto os colegas terminam. No desafio, o número 3 que vai dar a dica melhor para descobrir. 20 horas e 3 minutos? Oi? Oi? Foi Laurinho que falou. Oi, Laurinho. Agosto. Não é para falar agora, eu falei para ir fazendo. E depois, quando chegar na questão, falar. E aí, posso? Oi? Eu terminei a B já. A tia pode... Pode seguir, Maipê? O Maipê está fazendo ainda. Pode. Pode? Não pode. É, por favor, eu estou fazendo um negócio... Nicole, acabou? Nicole, acabou? Acabou. Então, vamos. Pessoal, na questão 7, a gente vai escrever esses horários com palavras, tá? Então, aqui, Laurinha, que horas vai ficar aqui para a gente escrever em palavras? 15 horas e 15 minutos. Não, aqui não é 15, não. Ó. Não está igual a ele, ó. 12 horas e 15 minutos. Isso. 12 horas e 15 minutos ou meio-dia e 15 minutos, tá? Pode ser um ou outro. Rafinha, na letra B, como que vai ficar esse horário aqui escrito em... 10 horas e 16 minutos. Muito bem, Rafa. 10 horas e 16 minutos. Turminho, ó. Olha como escreve 16, tá? Aqui é com Z e aqui é com 2S. Cuidado na hora de escrever, para não escrever errado. Tia, posso ir no banheiro? Oi. Vai. E na letra C, Enzo? Que horas é essa daqui em palavras? Como que vai ficar? 17 horas. Muito bem, 17 horas. Olha como que escreve 17 também, ó. Aqui é com Z e aqui é com 2S, tá? A Tia vai dar um tempinho para vocês copiar. Tia vai. Tia vai. Tia vai. Tia vai. Tia vai. Acabei Jóia Eu ainda tô na primeira Eu também Jóia Eu ainda tô na primeira Tati, ele tá aguardando Jóia Eu ainda tô na primeira Eu ainda tô na primeira Eu ainda tô na primeira Tia, eu tô na última Uma mão Eu ainda tô na primeira Oi, tia Xeia Oi Minha mãe Não, mas eu não fiz nada Aham Oi, tia, eu já fiz a atividade Também já fiz a Já fiz a outra, tá bom? Tá bom Posso passar a telinha, gente? Sim Oi, tia, eu posso responder essa? Pode sim, gente Calma um pouquinho Pode, Bruno Pessoal, e aí? Alguém já disse aí o mês que a Samanta faz aniversário Todo mundo conseguiu descobrir? Eu sim Eu não Ó, Samanta faz aniversário no mês que tem 31 dias É a primeira dica A segunda dica Há mais um mês que inicia com a mesma letra do mês aniversário de Samanta Agora, a terceira dica Agora, a terceira dica que é a melhor O seu irmão Pedro, ele faz aniversário em novembro Que são três meses depois da Samanta Pode falar Qual é o mês? Março Não O Pedro faz em novembro Que são... Setembro Setembro Fevereiro Peraí, tá Igual loteria esportiva Fevereiro não tem 31 dias É pra pensar Setembro Pedro Pedro Pessoal Vamos ouvir aqui um bocadinho Pedro faz em novembro Que são três meses depois o dela Se ele faz em novembro Meses depois Qual é o mês que ela faz aniversário? Qual o terceiro mês antes de novembro? Alguém falou a resposta aí mais cedo Agosto 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 Muito bem Agosto Vocês estão chutando fevereiro Fevereiro nem tem 31 dias Fevereiro tem 28 ou 29 Ela faz em agosto Muito bem Aniversário em dia de novembro Turminha Peguem Peguem a agenda Abre no dia de hoje Dia 17 de setembro A tia vai sair aqui da tela Que aí eu copio a agenda lá no chat pra vocês Vou botar aqui no chat Agenda 17 de setembro O livro O livro página 75 E aqui é a tal folha de matemática Que é treinando multiplicação Que a tia já colocou Deixou lá no plural Disponível Deixou na escola também E lá no plural Já está lá pra vocês O gabarito da folhinha